Minha querida humanidade, já faz um longo tempo que vocês estão esperando pela grande mudança acontecer. Eu sei e sinto que muitos de vocês perderam a confiança e a crença de que seu mundo realmente mudaria para um novo paradigma que verdadeiramente espelha seu coração humano e que, portanto, vocês merecem. Apesar de um número razoável de almas humanas ter perdido seu caminho, perdido a lembrança de quem são e para que estão aqui, perdido sua integridade por terem caído nas fraudes de sua antiga elite governante, todos vocês ainda possuem um coração humano que é capaz de amar e de ter alegria, e deriva sua herança das dimensões superiores, que são de natureza divina. Portanto, agora eu estou falando para toda a humanidade, principalmente para aqueles que perderam toda a sua confiança num futuro brilhante. Amadas almas, se vocês conhecessem o amor dos céus, os reinos em que nós, suas famílias estelares da luz, vivemos, com toda certeza vocês jamais desistiriam de suas esperanças por que nós somos o seu futuro. Todos vocês têm a capacidade de telepaticamente e até vibracionalmente comungar conosco, se vocês se deixarem ser orientados pelos seus anjos e seu eu superior para fazê-lo. Este é o tempo em que a humanidade desperta para seu potencial superior. É somente por causa de sua dúvida e sua mentalidade de não prestar atenção que vocês não desenvolvem seus dons mediúnicos superiores que são naturais em todos os seres humanos. Entretanto, sua elite controladora ficou mais e mais capaz nos últimos séculos de convencê-los de que vocês são apenas criaturas com um corpo físico e seus cinco sentidos, incapazes de conhecer e utilizar suas faculdades superiores para captar muito além do que vocês veem, sentem, cheiram, tocam e o ouvem em seu reino tridimensional. Nós lhes dizemos que essa transição pela qual vocês têm esperado está muito, muito perto agora e para alguns ela já está acontecendo. Então nós sugerimos que olhem para uma linha temporal diferente e mais iluminada de frequências mais altas do que aquela a que vocês estiveram ligados por muitos milênios. Em outras palavras, nós os convidamos para ampliar sua consciência e conectar-se conosco. Nós gostaríamos de inspirá-los a não adiar mais isso, energeticamente e com sua intenção cheia de dúvida, e sim que abram seu coração e sua visão, sintam e vejam acontecendo agora. Esta é a sua contribuição necessária e esperada para a grande transição. A dúvida e a expectativa negativa tem um grande impacto na dimensão sutil do processo criativo. Como vocês sabem, as coisas aparecem primeiro nos reinos sutis, antes de poderem se manifestar na densidade maior. Trata-se de trazer literalmente a luz superior para seu reino. Para a mudança ser implantada totalmente, muitas coisas devem estar no lugar, muitas peças do quebra-cabeça devem estar preparadas, tudo deve estar em um fluxo e corrente, em uma grande coincidência, todas as correntes pequenas devem se unir numa só corrente grande, energeticamente falando. Sem isso, a constelação cósmica correta não pode ser alcançada. Por favor, entendam que essa mudança é de proporção enorme e exige grandes forças para entrar em sua posição adequada. Então positivamente e com expectativa e visão alegre, saibam que ela acontecerá, que ela já está acontecendo. Ela precisa da energia e da intenção de cada um e de todos vocês para constantemente iluminar o espaço consciente de seu mundo para torná-lo um reino divino. O destino nunca é uma realidade fixa. Não há profecia que precisa ser cumprida, se não se desejar as coisas podem mudar de dia para dia, de hora para hora. Cabe a vocês deixar a luz acontecer, para que não haja mais escuridão. Portanto, não vou lhes dizer uma data, claro, porque não existe nenhuma. Está acontecendo fora do tempo e espaço. E todos vocês e muitas outras ponderabilidades que fazem parte desta nova criação gigantesca, são as mãos e a mente de Deus, que é Gaia, a humanidade e todos os reinos viventes da Terra e a Divina Força Criativa por trás de todas as criações envolvidas nessa mudança. Meus queridos, meu amor está com vocês, como está o amor dos seus irmãos e irmãs dos Céus. Nós estamos cientes de seus mundos sutis, seus pensamentos, seus sentimentos, suas aspirações espirituais, pois eles são mais congruentes com nossos próprios mundos sutis, em que nós vivemos. Portanto, nós conhecemos suas lutas e suas vitórias espirituais, mas nós não interferimos nas suas questões tridimensionais, pois elas emergem nas manifestações mais inferiores. Seria necessário que nós reduzíssemos nossa própria luz e vibração para sermos capazes de vibrar nesse nível. Principalmente nesta época, é primordial que nós, dos Céus, vibremos no mais alto nível possível possível, porque nós também evoluímos para uma consciência superior. Portanto, nos é exigido encontrar esse equilíbrio crítico de ascensão e ao mesmo tempo de manter nossas conexões com vocês. Aqueles de vocês que são capazes de telepaticamente se conectar conosco, são, portanto, nossas fontes mais apreciadas de comunicação e como provedores de informação de seu mundo. Esta é a razão por que pedimos a todos vocês que elevem suas frequências e sua consciência para nos encontrarem onde nós estamos. Em breve, após a grande mudança, toda a humanidade se elevará em consciência, mas levará tempo para a maioria de vocês finalmente alcançar o nível vibracional em que nós estamos existindo. Não é verdade que vocês não são ajudados quando nós baixamos nossa própria vibração a fim de fazer contato com vocês. E não é verdade que vocês são verdadeiramente ajudados quando estão dispostos a se desenvolver para exercer e energizar suas próprias qualidades divinas ocultas. Quantos mais de vocês estão preparados para fazê-lo, para verdadeiramente desenvolver suas capacidades natas, mais depressa vocês atraem a Era Dourada para si. Nunca se esqueçam de que este processo evolucionário ainda é uma opção que deve ser escolhida por vocês. Se vocês não a escolherem, vocês não poderão participar dela. Milagres acontecem se sua vontade consciente coincide totalmente com as tendências de uma linha temporal específica. Os milagres ainda necessitam de um receptor consciente, um vaso para recebê-los. Eles não acontecem por puro acaso. Então esta é outra chamada para acordar, queridos, para entender sua própria responsabilidade neste processo evolucionário que todos vocês, sem nenhuma exceção, criam. Vocês entrarão no mundo que escolherem e para o qual vocês já demonstram os sinais em sua vida atual. Nós vertemos sobre vocês a graça, o amor e a alegria dos Céus, sempre. Mas vocês devem recebê-los, vocês devem estar abertos para eles a fim de constantemente se aproximarem mais deles. Eu sou seu amigo Ashtar. 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 Ashtar.